Quando era criança eu via, bola pro mato que o jogo é de campeonato, o futebol tem cada expressão, né? Leandro Voadem agora tem a primeira atitude mais ríspida no gestual e a falta favorecendo o time do Vasco ali pela direita. O Renato Marcílio é o comentarista de arbitragem da Globo esta noite. Dedé, Anderson Martins, Diego Souza, levantamento, subiu Diego, gol do Vasco! Cobrança de volta no Felipe! Diego Souza passou pela bola! E o Rebson tava na marcação! E desviou! Pro fundo da rede, Rebson contra! Alexandro, Diego Souza na esquerda, Alexandro carregou, olha o Diego, é pra ele a chance do segundo, Diego Souza tocou! Gol do Vasco! Diego Souza, número 10, mais um segundo! Alexsandro com extrema inteligência, esperou o momento certo, o passe açucarado e o toque com enorme categoria pra encobrir o goleiro! E balançar de mansinho a rede do Havaí! Diego Souza, um lindo gol do Vasco na ressacada! A gente vai ter um gol do Vasco! E aí A gente vai ter um gol do Vasco! E aí E aí E aí E aí E aí